O céu está, se fecha, quando é dor de São João A brilhada é um outro lado, a chave vai dar o sal E não tem rei, não tem banhá, já recebeu meu coração E não tem rei, não tem banhá, já recebeu meu coração Olha pro céu, meu amor, beija com ele, salve Olha pra aquele balão do tricô, que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor, e quando ele está aí Olha pra aquele balão do tricô, que lá no céu vai sumindo Mas foi no pano, igual a esta, que tu me destes o teu coração O céu estava, se fecha, pois era dor de São João A brilhada é um outro lado, o choque maior do sal E não tem rei, não tem rei, não tem banhá, já recebeu meu coração E não tem rei, não tem banhá, já recebeu meu coração Eu ensino, não vou embora do céu, não vou saber o céu, não vai E não tem banhá, já recebeu meu coração E não tem banhá, já recebeu meu coração A Cougueira de Sumo A Cougueira de Sumo A Cougueira de Sumo